Caríssimos internautas, voltamos hoje para dar sequência à programação que vimos apresentando. Hoje é o 19º programa de uma série de 24, através da Vega Produtora, com o nosso estimado diretor-presidente aqui, o César Felizbino. E sempre contando com o apoio e prestigiamento de todos vocês, caríssimos e caríssimas internautas. Muito obrigado sempre pelos retornos, feedbacks interessantes que a gente precisa para sempre nortear o nosso raciocínio, o nosso encaminhamento para esses procedimentos. Então, como falamos que a depressão é o mal do século, no final do século XX e início do século XXI, ainda mais agora afetado com essa pandemia do coronavírus. Então, tudo isso traz muitas consequências. Evidentemente, o homem passa a ficar envolto com uma série de restrições para a sua vida, que tem que se adaptar, e o risco de perda de emprego, e tantas outras situações que vão gerando a tal da depressão. Depressão, pressionados para baixo. Entusiasmo, pressionados para cima. Então, a gente precisa sair desse deprê, dessa pressão para baixo, através de atitudes, através de comportamento, através de uma visualização criadora, como temos falado, o poder da criação mental. Então, o homem não precisa ficar refém dessas situações, porque ele tem o poder criativo da mente e a capacidade de inovar sempre. No dia, assistindo a um programa da Rede Vida, onde um psiquiatra era entrevistado, ele falava dessas questões. Falou, inclusive, da síndrome de Bourneau. Interessante, fui a pesquisar, porque eu não sou especialista na área, o meu ponto de vista aqui, a minha visão é filosófica, cultural, é mística, dentro do campo da psicologia e parapsicologia, é onde eu me aventuro e gosto de pesquisar. Mas ele falando dessa síndrome de Bourneau, é justamente aquele estado de esgotamento que o indivíduo chega, porque, primeiro, se ele trabalha, ele tem medo de perder o emprego. Se ele já perdeu o emprego, ele está em casa, naquela situação restrita, onde ele tem que se readaptar para uma vida nova. Então, se ele não exercer uma visualização criadora, ele vai chegar a um esgotamento emocional, psíquico e físico, de tal forma, e se ele não se reinventar, ele não vê a vida sob um prisma superior, entusiástico. Já falamos da palavra entusiasmo, né? Em, into, dentro, do grego. Into, entusiasmo. Into, dentro e teus, deus. Você ter os deuses aflorados em você. Claro que tinha um panteão de deuses que os gregos acreditavam, né? E eles se estimulavam a fazer seus festivais, seus rituais, enaltecendo aqueles deuses, porque eles traziam alegria e prazer. É como as nossas festas, né? Só que nós, monoteístas, acreditamos numa folha única, divina, de Deus, uma expressão. Mas essa centelha divina está dentro de nós. E precisamos alimentá-la, porque senão nós vamos, muitas vezes, cair numa situação que pode requerer até um diagnóstico médico, né? O que deve ser evitado. Porque o próprio psiquiatra lá confirmou que 90% dos problemas nossos são de ordem psicológica e afetando-nos psiquicamente, rebaixando a nossa frequência vibratória e gerando as doenças psicosomáticas. E aí vai dar uma gastrite, vai dar um problema no esôfago, todas as itens, as inflamações, muitas vezes decorrente desse atritamento entre o eu objetivo e o subconsciente. Então começamos a criar uma dicotomia, uma separação entre esses três corpos que nós temos, o físico, o psíquico e o espiritual. Começamos a gerar problemas. Então, 10% apenas é que, segundo ele, por falta de uma melhora na química do cérebro é que ocorre. Mas pode ser melhorada essa química do cérebro. Agora, as pessoas, quando elas têm depressão, elas ficam com... Tudo isso pode ser até associado depois a pensamentos suicidas, né? Pode incluir uma variedade de sintomas físicos e psíquicos. E aí pode ser complicado. Mas, como se diz assim, nós temos o remédio, nós temos o medicamento, que é a nossa atitude, que é o entusiasmo. É gerar, através da criação mental, perspectivas alviçareiras para que possamos sair dessa situação, como se diria, muito desgastante, depressiva, para um estado diametralmente oposto, através da nossa criação mental. Evidentemente que no humor, nós ficamos meio que bipolares, com ansiedades, com culpas, descontentamentos, desesperança. No comportamento, agitação, automutilação, choro excessivo, inquietação, são sintomas que vão decorrer desse estado depressivo, de uma situação ruim, né? De não estarmos estabelecendo um contato com a nossa consciência adequado. No sono, muitas vezes, dormimos demais ou de menos. No alimento, geramos uma anorexia, uma bulimia. Perda de peso, ganho de peso. Perda de peso e ganho de peso, fadiga ou fome excessiva. E também é comum na depressão, o abuso de substâncias químicas. As pessoas recorrem, muitas vezes, a remédios, quando o melhor remédio está dentro da própria natureza e dá uma boa alimentação. Então, exercícios respiratórios, exercícios físicos, boa alimentação. É tudo aquilo que a gente já falou sobre, por exemplo, a estimulação dos nossos principais centros psíquicos, em número de sete, mas nós já falamos da timina, importante, da glândula do humor, que é o timo, que é gerador da timina, que vai fazer essa compensação e vai gerar melhor imunidade e alegria para todos nós. Lembramos do som vocálico, da nota e da cor em programas ulteriores. Falamos também da pineal e da pituitária, porque os neurotransmissores vão gerar, na região opiácea do cérebro, a serotonina e a melotonina, que são hormônios fundamentais para termos um sono reparador adequado, através da melatonina, e a serotonina, que também é gerada através da estimulação do centro pineal, ou epífise. Cientificamente, epífise. Então, já falamos, citamos os livros da Ordem, falando de glândulas, falando dos CDs que tratam, do CD que trata do simbolismo do tempo Rosa Cruz e da importância dos sons vocálicos como estimulantes e atuantes nessas principais glândulas. São centros psíquicos que nós consideramos assim aqui no Ocidente, e no Oriente são os chamados chakras. Centros de energia. Então, tudo isso, nós falamos do triptofano, do alimento, como nas frutas, como a banana, no amendoim, nos frutos do mar, principalmente no atum e derivados. A gente tem as fontes de aminoácidos necessários para estimular esses centros psíquicos. Então, tudo isso é importante porque são detalhes que nós nos descuramos e aí propiciamos essa situação, muitas vezes, de deprê. Mas isso é superado dessa forma. Agora, todos nós sabemos que sem entusiasmo a gente não vai a lugar nenhum. A adrenalina que ocorre através das suprarrenais é necessária ser estimulada em momentos de trabalho, em momentos de entusiasmo, de alegria, porque essa adrenalina vai ser geradora também de uma força. Então, veja, existem todas essas glândulas guardiães invisíveis, todo esse aspecto invisível atuando no visível. E o bom equilíbrio do sistema nervoso autônomo, através dessas técnicas simples que nós já vimos falando há muito tempo, eles são suficientes para nos dar, assim, o respaldo e alcançarmos aquele equilíbrio, aquela homeostase, né, entre o físico, o psíquico e o espiritual. Agora, o entusiasmo, como ele estimula o progresso, tanto o material quanto o espiritual, ele é fundamental, né, e sua principal ação eficaz se verifica como um antídoto contra a depressão e males correlatos. E quando estamos entusiasmados, né, através de um otimismo, de uma vibração boa, nossa aura se expande, nossa consciência se abre e nós temos, então, uma visão, uma antevisão daquilo que queremos fazer e se nos preparamos adequadamente, temos toda a possibilidade do sucesso, né, e de sairmos daquele estado inercial, depressivo, chato, para um estado superior de consciência. Um grande pensamento aqui que citamos de um místico iluminado, São Martã. São Martã, ele fundou, ou criou, né, ou chama, como se diz assim, o fundador do martinismo, na verdade, foi Martínez de Pasquali, um francês que depois, ele lega, deixou esse legado do martinismo para o São Martã, que faz uma recompilação, uma readequação, e traz o martinismo atual, onde a morte custodia esse estudo, né, a morte, a Ordem Rosa Cruz, e são ensinamentos sábios de um místico iluminado. E São Martã propõe que a nossa vida seja um cântico único, quer dizer, esse cântico único seria uma comunhão com as leis divinas, né, quando falamos das músicas das esferas, é aquele sentimento, aquela elevação que nos faz alcançar vibrações etéricas superiores. Então, que a nossa vida seja um cântico único, pois os poderes de Deus são ilimitados, é óbvio, então não há limites para a nossa capacidade de administrarmos a potencialidade da centelha divina, da alma que nos anima. E lembrar que o entusiasmo, né, etimologicamente, então, como nós falamos, vem do into dentro Deus, Deus dentro de nós se manifestando. É óbvio que nós precisamos colocar essa expressão divina pela nossa vontade, pelos nossos desejos, pelas nossas realizações, para que se consome, então, o ato da sabedoria e da criação divina através de nós, como representantes do próprio Criador, né. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a capacidade racional, intuitiva, nos deu todos os poderes para que possamos, de fato, sermos exemplos, né, inclusive de gratidão e louvores a Ele, porque toda a criação e tudo o que Ele nos deu concentrou no ser humano, com sua capacidade de livre-arbítrio e realizações de vontade, ser um homem de desejo. Então, a gente situa o homem da torrente, o indivíduo que não sai daquele ponto comum, né, e muitas vezes vegeta e se rebaixa. E a própria depressão é fruto de um mau estímulo e de um mau uso de todo o potencial criativo que o homem tem. Agora, a gente deve enfatizar, né, por exemplo, com relação às crianças, há um destaque, né, interessante a gente observar como as crianças são mais entusiastas do que os idosos. Por quê? Não só por causa de sua vitalidade, mas por quê? É devido à eclosão nelas de grandes esperanças, grandes desejos. Então, uma criança, quando ela encontra algo, naquela pureza, quando ela descobre, ela está se descobrindo, está descobrindo o mundo. Então, ela tem um amor e uma empolgação por tudo aquilo que ela descobre. É por isso que a gente tem que voltar a essa pureza da criança, o reino dos céus, né, está na pureza da criança. Teremos que voltar, resgatar essa alegria da própria criança para sermos mais felizes e fazermos jus a essa potencialidade divina. Porque tudo que a centelha divina demanda é se manifestar através de você, através de nós, para que possamos irradiar, então, as luzes divinas ao abrirmos o nosso coração e propagarmos o amor eterno, do qual um dos ecos é a prece, o outro a meditação, o outro o entusiasmo, as realizações. E tudo isso deve ser dirigido não só para o tempo ou para a matéria, mas para as almas. Então, colocar a alma naquilo que você faz. Se você coloca a alma naquilo que você faz, alma de ânimos, ânima, o ânimo, né, então, fazer a coisa com ardor astral, com o amor, né, e fazer as orações, as meditações, tudo colocando o coração. Olha a palavra, oração com o coração. Então, são muito semelhantes, muito próximas, né, coração, oração, oração com o coração. Não apenas mecanicamente, não verbalmente, não tecnicamente. Tem que sair essa oração do fundo da sua alma. Existe, dentro da, de uma observação que eu estava, estou lendo Dostoiévski, Dostoiévski tem um livro interessante, muito denso, muito longo, que é os irmãos Karamazov. Mas, ele coloca ali a história de um monge, né, que, para os russos, eles chamam Staryets. Esse monge é uma personalidade, onde ele lembra que tudo o que nós fazemos neste mundo tem um efeito que nem muitas vezes nós percebemos de imediato. e que a oração, a meditação, a mentalização que nós fazemos em prol de toda, de nós e de todo o mundo, de todas as pessoas, naquele sentido, amo ao próximo como a ti mesmo, gera uma repercussão tão grande que nós nem imaginamos. São créditos que nós, como se criamos, né, no sentido kármico da ação. A oração com o coração. E eu lembro aqui, então, que durante o período em que eu permaneci na Ordem Rosa Cruz Amorque, lá existe o chamado Conselho de Solas. Solas é uma palavra provavelmente de origem, não sei se é inglesa, mas ela quer dizer conforto. Então, essa Comissão de Conforto, esse Conselho de Solas, ele atua no sentido de levar às pessoas vibrações a nível de resoluções de grandes problemas da vida. seja na parte afetiva, material, espiritual, doenças físicas, enfim, é ampla gama de cobertura dessa proteção que pode ser desencadeada através do contato com o Conselho de Solas. Aqueles que desejarem algum apoio ou esclarecimentos maiores e mais profundos nesse aspecto, podem escrever para o e-mail auxílio espiritual, tudo junto, auxílioespiritual arroba amorc.org.br e vão ser atendidos com certeza, podem também telefonar para a Ordem Rosa Cruz 33-5-1-3-000 e pedir o acesso ao Conselho. O Conselho de Solas é um canal então de vibração onde, como se diz, nós alavancamos o processo de ajuda e de ir ao encontro daquelas pessoas que são chamadas de peticionários e que ficam receptivas a esta ajuda. Então, essas mentalizações vão realmente convergir para um processo curativo e construtivo em função das necessidades de cada um. Mas aí, Dostoiévski mostra com esses estáres que o estáres é um monge como então a vida não se resume a esse campo visível e tudo se propaga pelo invisível que nós sabemos. A grande força vital, a energia que nos mantém vivos, a nossa alma é imaterial. Quando um ser está desanimado, ele está indo em direção à inanição, à inatividade, aquilo que se chama a morte, que é a transição para um estado de desintegração. Ora, nós como seres íntegros, integrados, vivendo esta vida até o momento do cumprimento da missão cósmica, nós precisamos então manter esse entusiasmo e afastarmos de nós todas essas condições que rebaixam a nossa frequência vibratória, gerando então o desestímulo e a depressão. São Martão também diz assim, dá de tua vida sem reservas, se queres que a vida se dê a ti na plenitude de sua unidade. Ora, é tanto que nós recebemos que é um fruir de forças e de energias divinas que estão à nossa disposição e aí a gente esquece de manter uma disciplina e aquela questão de dar sem reservas é no sentido do equilíbrio. Se você trabalha oito horas, doe-se nessas oito horas. Oito horas de trabalho, oito horas de lazer, oito horas de repouso. Então nós temos aí o ciclo circadiano perfeito nas 24 horas que vivemos e aquelas oito horas sagradas do sono é quando nossa melatonina vai ser gerada, essa serotonina e melatonina através dos centros opiáceos pela justamente oportunidade que você dá à tua glândula pineal de ela ficar liberada e descansar e repousar. Porque o órgão físico precisa disso para ele poder se estimular de fazer as suas secreções hormonais dentro de cada período corretamente. Agora, algo que também nos chama muito a atenção na vida. Nós, muitas vezes, nos habituamos a sermos seres de hábito. Ora, o hábito ele permite uma ampliação do nosso campo de visão das nossas atividades e ele nos libera para fazermos outros trabalhos. Entretanto, o hábito ele não pode ser como se diria assim ser um parâmetro absoluto na nossa vida. Por quê? Porque a rotina é sedativa e ela atrai os seres que não gostam de esforço ou que dão a este um caráter especificamente acidental. E a vida não é isso. A vida não é um acidente. A vida é um presente de Deus e que não foi feito, não nos foi dado acidentalmente. Foi dado dentro de uma sincronização cósmica superior onde Deus procura se manifestar através de todos nós. Então, Jesus já dizia eu e o Pai somos uma centelha divina ela está dentro de você. Você está em comunhão permanente com Deus. Então, na medida em que eu caminho para Deus, Deus caminha para mim. E na medida que eu me afasto das suas leis, dos seus princípios, eu me afasto dele naturalmente. Então, é importante que nós entendamos que o hábito como uma lei inconsciente da mente subconsciente. Porque, através dos anos da vida, nós geramos os hábitos. Os bons hábitos são importantes e são como uma segunda natureza para todos nós. Então, esses bons hábitos devem ser cultivados. Mas sempre dentro da possibilidade de um viés criativo e quando há oportunidade você sai daquela rotina sedativa inventa e cria algo novo. Porque esse novo é que vai te entusiasmar e que vai te trazer e vai fazer com que você exercite a tua capacidade criativa. E como é bom, não é? Quando você inventa uma poesia, uma música, escreve algo, você tem um novo contato, um novo circo de amizades, tudo são perspectivas que se abrem. Portanto, manter o entusiasmo ao longo de toda a existência é algo que depende de diversos fatores também. Como a atitude do ser humano faz as pessoas que compõem o seu ambiente de vida. Então, na família é muito importante que nós não reclamemos tanto. Eu, infelizmente, às vezes reclamo. E eu fico depois, como se diria assim, constrangido, porque se eu tenho esse conhecimento e eu não estou usando, não estou praticando, quer dizer, santo de casa, como é que é santo de casa? Não faz milagre? Então, é importante você se aplicar nesse aspecto, se vigiar para que você se torne, como dizia Emílio Coway, cada vez e cada dia eu estou melhor. Poder da sugestão. Falamos no primeiro programa que abrimos aqui do poder da sugestão. Então, é importante exercitar também o poder da sugestão, a visualização criadora, e sermos, pela lei do contágio, e contagiarmos os outros com otimismo. A pior coisa que existe é esse pessimismo, essa vitimização, essa choradeira, porque está tudo ruim, ruim, ruim. Então, se você enfatiza, você está atraindo, porque os pensamentos são como ímãs. Um pensamento positivo atrai outro melhor, outro e outro. E o contrário é também verdadeiro, a recíproca é verdadeira. Se você ficar negativando de vir se vitimizando, isso não vai melhorar. Coloque mãos à obra, coloque o pensamento criador, faça as coisas que te competem. Agradeça a Deus desde que você levanta, faça a tua oração, a tua meditação, a tua reflexão, trabalhe nesse aspecto e veja, e crie perspectivas, e não atrapalhe a vida dos outros, porque é muito ruim você ficar choromingando e achando que tudo está difícil e problemático. não é bem assim. Você tem o poder de reverter e transmutar tudo isso. Então, agora, essa questão do hábito, bons hábitos vamos cultivar. Mesmo com eles, que nós estabelecemos e criamos os padrões de comportamento, viram uma segunda natureza, nós podemos ainda fortalecê-los, os bons hábitos e os maus eliminá-los. O processo é o mesmo. se você se concentra em coisas boas, positivas, você só valoriza as coisas legais, você vai reafirmando para o teu subconsciente essa segunda natureza que é o teu hábito. Somos seres de hábito? Sim, mas não podemos nos ficar escravos só dos hábitos, porque temos um poder criativo, racional, intuitivo, uma mente criativa que pode alavancar o nosso progresso através de coisas novas. Então vamos em busca de coisas novas. Interessante que Calil Gibran dizia assim, a vida não caminha para trás. Então vamos para a frente, olhemos com entusiasmo as possibilidades de um mundo melhor e de uma vida melhor. Com certeza, nós estamos plantando, estamos plantando aquilo que nós merecermos. Vamos plantar entusiasmo, portanto. E essa questão de hábito também é uma questão que a gente vê que bem cedo na vida o ser humano é suscetível, então, de ser afetado por esse problema. Ele fica repetido em uma repetição e mecanicidade desde os bancos da educação aos bancos escolares. Então sai um indivíduo padrão, um indivíduo que fica repetindo as coisas, que não gera criatividade, isso é muito ruim. E às vezes, quando você vê um jovem com ideias, com pensamentos, o que a sociedade fala? Ah, não, isso não vai dar certo, já vai desestimulando. Então é desestimulado pelos pais, pelos professores, que isso é bobagem, que aquilo não serve, o que não presta, que não serve, quando, na verdade, tudo pode ser ampliado, revisto e bem aproveitado. Então não são ideias só malucas, não. As crianças têm boas ideias, os jovens têm oportunidades, têm pensamentos, e é graças a esses que desafiam os parâmetros, que nós vamos evoluindo ciclicamente através dos milênios. então ficam aqueles livros famosos, o terceiro milênio, o quarto milênio, e por aí afora. Hoje é a geração 5G, e graças a Deus que nós temos, então, pessoas que puxam o carro, que são os grandes empreendedores, desafiam, e têm entusiasmo para fazer essas coisas serem diferentes. Então, nós não podemos ficar apenas dentro de um processo de academicismo, com a mente intelectualmente pautada só naquilo que já foi. porque nós podemos criar coisas novas. O Aldous Huxley, por exemplo, que ele tinha o livro, um livro interessante sobre as invenções, as novas perspectivas do mundo, e tudo o que ele previu lá, hoje está acontecendo de uma forma muito mais rápida, muito mais celere na vida, onde há as transformações diárias de coisas, diárias, semanais, mensais, notícias de coisas novas que estão sempre alavancando o progresso e mostrando que o homem tem essa capacidade criativa e que outros não devem ficar refém dessa paralisação, essa estagnação. Vamos acompanhar o progresso. Por isso, vamos estudar, vamos ler, vamos ver bons filmes, vamos ter ideias, vamos pactuar com o positivo dentro de uma linha de entusiasmo. e cada ser humano, como nós falamos ali, transmuta a energia divina na multiplicação e irradiação dos pensamentos, das razões de ser ativo, dos modos de ação e, finalmente, das próprias obras, pois o pensamento, ele sintetiza as mensagens da alma e as dois sentidos, abrindo o caminho da criatividade de onde surge e reforça o entusiasmo, porque você está atuando dentro de parâmetros positivos, construtivos, conforme o teu potencial criador assim o permite. Ser entusiasta, portanto, é aprender, compreender e recitar a inocência, a confiança e o amor na senda da vida, pois só estamos em segurança ao som da palavra divina, assim, precisamos animar tudo o que nos cerca com o ardor do astral, isto é, com o entusiasmo. Então, quando estamos em segurança ao som da palavra divina, quer dizer, nós estamos obedecendo as leis códigos universais, nós estamos entrando dentro de um circuito positivo, grandioso, quando nós oramos, meditamos, pensamos positivo, somos otimistas e tudo isso vai atrair condições e coisas favoráveis, como nós falamos, os pensamentos como imãs, atraindo exatamente na proporcionalidade da sua natureza, os efeitos que nós desejamos e criamos. Podemos ter certeza disso e esse é um trabalho que nós devemos fazer no dia a dia. Relembramos agora a importância de fortalecermos os nossos centros psíquicos em número de sete, já falamos que plexo solar, suprarenal, o centro cardíaco, o timo, a tireoide, o centro tireoideano, que os egípcios consideravam o centro da vida, mas todos são, todos estão repercutindo e reverberando em prol da nossa vida, da nossa existência, a pituitária, na base do nariz, não sendo a cabeça, mas nessa base, e a pineal, o epífise, lá, que é a glândula superior, que é a da nossa visão psíquica, 75% da visão psíquica, como já falamos, nós clarificamos através da pineal. Então quando exercitamos tudo isso, nós abrimos os nossos canais, a expressão cósmica, tornamos-nos então seres mais irradiantes, nossa aura fortalecida, e ficamos vibrando num diapasão dentro do teclado cósmico a um nível mais elevado. Do finito ao infinito, a escolha é nossa, é como uma estação de rádio, você escolhe a programação, então você se programa, se estabelece tudo aquilo que você precisa dentro de patamares superiores, se você assim o desejar, exercer o teu livre-arbítrio com sabedoria e segurança, ao som da palavra divina, como nós falamos. E esses sete centros então são centros protetores e que nos geram uma harmonia e uma paz. E como nós falamos do plexo solar, nós falamos o som vocálico para estimulá-lo, que é essa região do abdômen, nessa altura do umbigo, nós temos vários órgãos importantes aqui, o estômago, o intestino, o fígado, o baço, o pâncreas, então é uma região de uma intensa enervação, muitos nervos, um feixe de nervo, e pode ver que se alguém ameaça você, a primeira coisa que você faz é contrair o teu abdômen, indefesa, e quando você entra em certos ambientes, há também, através do plexo solar, essa percepção de possíveis condições negativas oriundas do ambiente ou dos pensamentos ou de situações. Então, a tendência é recolher. Se você estimula bem esse plexo, essa região está fortalecida pelo som me, que nós já falamos, dó central é a nota e a cor é vermelha, você visualiza e faz esse exercitamento, essa estimulação, ao par de tudo que nós falamos até aqui, você evidentemente vai estar em mais harmonia em consonância com o cosmos e com você mesmo. E aí, finalizando, tem um pensamento também muito bonito de São Marta, que diz assim, onde quer que estejas, não te detenhas. É preciso que vás incessantemente ter luz em luz. O que quer dizer isso? Como é um exemplo, por exemplo, uma vela iluminando, ela ilumina numa proporção razoável e relativa. Se você juntar muitas velas ao poder da iluminação será maior. Assim será a humanidade, na medida em que ela vibrar dentro desse diapasão cósmico e consonância com o grande teclado universal. E, evidentemente, ela estará dentro, agindo de acordo com as leis divinas, que certamente não existem por acaso. Há uma sincronização com leis superiores e a partir daí o homem se torna mais entusiasta e harmônico e realmente a expressão daquela centelha divina compatível com a grandeza do Criador. Então, hoje ficamos por aqui, encerramos esse momento, anunciando para o próximo o tema A Grande Iniciação. E o nosso agradecimento finais aqui a vocês todos que nos prestigiam, nos assistem, aos caríssimos e caríssimas internautas, ao nosso amigão aqui, o César Felizbino da Vega Produtora, que está nos proporcionando essa oportunidade de falar com todos e, acima de tudo, adeus o nosso querido. Muito obrigado. Amém. Amém.